Boa noite Boa noite Boa noite E eu cheguei Nessa promessa Pensa na minha manhã Eu vou cantar Vou tentar alegria Vou tentar Essa maré na minha manhã Eu vou cantar Vou tentar alegria Vou tentar Essa maré na minha manhã Bahia na, Bahia na 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 Ovo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Ovo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou brincar, vou brincar, ei Vou brincar, essa é aima é nossa mágica Ovo que eu queira Aimağol